O que veio fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter, e não toque mais no nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora, já pode ir embora, vou dizer o que é que ela tem que não tem você Então senta, escuta, calaba e vê se não chora, ela fez um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou, foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí, foi ela quem jogou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí, foi ela quem jogou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou, foi ela quem me ajudou a levantar quando você se derrubar quando você morreu Ela me aceitou do jeito que eu sou, e é com ela que eu estou, é com ela que eu estou, é com ela que eu estou, é com ela que eu estou Ooooooooh